Todos nós sabemos, desde as eleições de 2022, que o governo Lula não iria conseguir manter suas promessas. Agora, há um conflito entre as promessas do Lula e a realidade. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para contextualização, o Lula prometeu, como parte de seu programa de ajuste fiscal, que iria manter o orçamento em superávit como forma de impedir uma queda de confiança com o mercado e passar a visão de que ele estava com tudo sob controle. Isto foi principalmente feito por seu gabinete através do Haddad, que conduziu o processo de metas orçamentárias para os próximos anos. Apesar de o Lula ter colocado a culpa de todos os problemas de seu governo no Bolsonaro, a verdade é algo que a mídia tradicional não mostra quando se vê nos jornais, pois eles passam o que o governo quer que eles divulguem. Em 2022, o governo Bolsonaro registrou um superávit primário de R$ 78 bilhões. Tal processo foi feito ao longo do tempo, com cortes sendo feitos no tamanho da máquina pública, de forma a conter os gastos, e isto garantiu com que a redução fosse possível. Agora fica muito mais claro o motivo da ocultação desses dados e as falas do Lula de que os problemas que aconteceram em 2023 foram a herança do governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Lula fez essas promessas para passar um ar de seriedade aos que sabiam do superávit, mas não estavam analisando a situação de forma crítica o suficiente. O que aconteceu na realidade foi o completo oposto. As metas de 2023 não foram alcançadas e obtiveram o segundo pior resultado da história do Brasil em termos de gastos públicos, só não ultrapassando o rombo da pandemia, que de fato foi ruim, mas foi rapidamente recuperado pela atuação eficiente do governo anterior em garantir a estabilidade nas contas públicas, coisa que o Lula não se importou em momento algum, pois nunca foi seu real objetivo. As metas fiscais propostas pelo governo em 2023 e aprovadas pelo Congresso já estão sendo revistas em um prazo de tempo curtíssimo pela equipe do Lula. Se a ideia era passar uma imagem de confiança face ao mercado, tal tentativa cai por terra com a tentativa de revisão das metas, pois o que o mercado espera de um governo é previsibilidade, e isso é passado através de políticas consistentes de governo. Pode não parecer claro, mas nada garante que a equipe econômica do Haddad não irá tentar novamente mudar as metas fiscais no futuro, para tentar continuar passando uma imagem que não existe mais, a de que o Lula se importava com o mercado, pois seu governo só entrou com o objetivo de aumentar o tamanho do Estado, para beneficiar a tradicional classe de artistas, intelectuais, a mídia tradicional e corporativistas. A própria mídia tradicional, que sempre foi alinhada aos interesses do Lula, está agora enfrentando grande dificuldade em passar uma imagem positiva à sua audiência. Até mesmo canais como a Globo não tiveram outra opção, a não ser falar a realidade. Ao mudar a meta fiscal, a mensagem passada ao mercado é de que o governo atual não é confiável, pois não tem consistência e nunca teve. Para deixar a situação pior, o Congresso está querendo aumentar o tamanho do Estado para continuar se beneficiando do dinheiro de impostos. Propostas como o quinquênio, que beneficia funcionários públicos, são um exemplo claro de que o Estado quer continuar crescendo. O Lula diz que vai entrar em campo para tentar bloquear essas medidas, mas a verdade nunca foi mais óbvia. Se o governo Lula mentiu em 2023 com as metas fiscais e criou o segundo pior resultado orçamentário, está novamente mentindo quando diz que vai tentar impedir o Congresso de aprovar propostas que beneficiam a eles mesmos. A verdade é que Lula não apenas não vai impedir o Estado de crescer, como já o está fazendo desde o primeiro dia em que tomou posse. Isso pode parecer distante de nossa realidade, mas afeta a todos nós, pois você, caro espectador, precisa da economia para viver. Precisa atender suas necessidades básicas e vontades pessoais. Ao aumentar o tamanho do Estado, o Lula cria um ambiente muito mais difícil para as atividades empreendedoras no Brasil. E isso não é sentido tanto pelas grandes empresas, mas é letal para pequenos empresários. Por exemplo, em 2023, mais de 6 milhões de empresas fecharam as contas do vermelho. Isto é péssimo para a economia, pois uma empresa que não gera lucro vai à falência. E é exatamente isso que está acontecendo com pequenos empresários, que lutam constantemente em um mar de confusão econômica e incerteza, podendo fechar as portas. A solução mágica do Lula, que de mágica não tem nada, são programas como o novo PAC. Outras medidas, como mudar a forma de mensuração dos desempregados, são táticas velhas para passar uma imagem de confiança e economia recuperada ao mercado. Mesmo que o Lula quisesse bloquear as tentativas do Congresso de aumentar o tamanho do Estado, isso entraria em grande atrito com a classe tradicional que o colocou lá. Essa mesma classe odeia o legado do governo passado, pois cortou recursos que eram destinados a grandes empresas, como a Globo. Outras medidas, como a remessa conforme, também tinham o discurso de cobrir o rombo nas contas públicas, pois a verdade é que a indústria nacional ainda é relativamente defasada. Porém, quando se analisa de forma mais precisa, tudo se torna mais claro. A indústria nacional não consegue competir com o mercado internacional, por não conseguir se adaptar devido ao governo sempre ter sido protecionista e subsidiar a mesma. A abertura econômica do governo Bolsonaro era um remédio amargo para gradativamente a economia se reformular e se tornar mais forte, coisa que o Lula impediu. A maioria das pessoas já comprava produtos de seu uso diário pela internet, em grande maioria importados. Os empresários corporativistas também perceberam isto, e o Lula também. Ao dobrar os preços com a remessa conforme, por exemplo, o Lula torna quase impossível o brasileiro comum comprar produtos internacionais, forçando-o a escolher a opção nacional. Isto faz com que as importações comecem a cair, e é exatamente isto que está acontecendo. Isto quebra o discurso de que a remessa conforme foi feita para arrecadar, pois a queda nas importações significa cada vez menos dinheiro sugado deste setor para a máquina pública. Isto soa familiar quando se percebe que, desde a época de Vargas, o Brasil adotou políticas protecionistas que destruíram a capacidade de nossa economia em competir de igual para igual com o resto do mundo, pois uma empresa só cresce quando é forçada a adaptar seu modo de operar. Porém, nós do Visão Libertária alertamos desde 2022 que isso iria acontecer. O Lula nunca cumpre o que promete, pois é um político de carreira que cresceu no meio sindicalista para atender aos interesses de seu antigo estamento político, também alinhados a seu interesse de manter um Estado forte e controlador. A internet permite com que estas informações fiquem expostas o suficiente para percebermos de forma racional que o problema não é apenas o Lula, ou que a tecnologia é uma ameaça à democracia como Gilmar Mendes disse, mas que o Estado se mostra ineficiente em propor soluções e que o mercado resolve de forma muito melhor. A beleza do mercado e da livre iniciativa é fazer o que o Estado não consegue, propor soluções lógicas e racionais para problemas da sociedade. O que o Estado faz é exatamente o oposto, beneficiar um sistema de burocratas, políticos e setores corporativistas que se beneficiam de subsídios. Tais medidas engessam a economia e a tornam cada vez mais ineficiente, e quanto maior o Estado, maior o nível de destruição da economia. A ética libertária propõe uma solução muito simples a este problema, você não é obrigado a fazer o que não quer. Isto vai naturalmente fazer o indivíduo a buscar as atividades que melhoram o agrado no mercado de trabalho e a se profissionalizar, ou até mesmo abrir uma empresa, pois no final quem produz a riqueza é a sociedade, e o Estado a toma para si. Porém, esta agonia não irá durar para sempre. Como o ser humano é racional e a tecnologia é uma ameaça ao Estado, a tendência é o mesmo desaparecer, ainda que demore iremos um dia viver em uma sociedade onde você não é obrigado a nada, e pode se defender de correções feitas por terceiros. Obrigado por sua audiência! Este artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também, acesse visiolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso desinhe ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal, e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Tchau!